Nós estamos vivenciando o desnudamento de um processo e uma farsa jurídica que acometeu o Brasil e que nós tínhamos alertado há muito tempo que havia uma lógica discricionária do poder judiciário através do senhor Sérgio Moro na tentativa de ir estabelecer um caráter persecutório e uma intervenção político-partidária. Não foi à toa que o presidente da República chegou a dizer que o senhor Sérgio Moro tinha feito ações impagáveis. Ora, claro, lhe deu a presidência da República. Tirou da disputa, comprometendo inclusive o processo eleitoral, maculando o processo eleitoral, aquele que era apontado como o que seria eleito presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado sem provas e sem crimes, e nós temos falado isso. É inadmissível achar que isso é natural, porque significa dizer que os fins justificam os mesmos. Bom, o que fins? Os fins escabrosos, os fins clandestinos, os fins de manipular, o fim de manipular o processo eleitoral. Senhor presidente, senhores deputados, como é público, hoje o ministro Sérgio Moro foi convocado e, aliás, se prestou voluntariamente a prestar esclarecimentos no Senado Federal. E, por incrível que pareça, ou por uma coincidência, talvez, os oito senadores que se propõem na comissão a apertar ou a demonstrar a grande incoerência do ministro Sérgio Moro, são todos eles, os oito, sem exceção, investigados na Lava Jato. Um deles chegou à cara de pau de dizer que defende o combate à corrupção, que defende a Operação Lava Jato, mas que, ao mesmo tempo, defende que todo o processo seja anulado, porque está viciado desde o início em razão de uma suposta parcialidade do magistrado. Ou seja, ele combate, ele está investigado, ele é a favor das investigações, mas ele é a favor que tudo seja anulado e comece do zero. É de uma hipocrisia gigantesca. E mais, foi levantado também nessa comissão do Senado, está sendo levantado até agora, aliás, de que o Moro teria pagado 80 mil reais para fazer media training, para passar uma imagem de bonzinho no Senado. Isso foi levantado por um parlamentar do Partido dos Trabalhadores. Primeiro que é um apontamento absolutamente leviano, não trouxe nenhuma prova, jogou da boca para fora, utilizou o microfone de uma comissão da Câmara Alta da República Brasileira para proferir uma palavra, uma frase que não tem respaldo nenhum na realidade, não tem respaldo fático nenhum. E ainda mais vindo, vindo do partido que veio, nos especialistas em transformar miséria em sonho, nos especialistas em utilizar propaganda política para vender os seus supostos sonhos que, na verdade, não passam de projetos de poder totalitários, de tentativas de tratorar o Congresso Nacional, de tentativas de regulamentar a imprensa, de tentativas como estava no plano de governo do então candidato Fernando Haddad, de acabar com o critério meritocrático para o Ministério Público, para o Judiciário, e de fazer com que supostas representações de minorias pudessem ter a oportunidade de ingressar nessas instituições, como se a prova diferenciasse a cor, a raça, ou a classe social daqueles que a fazem. E como se nós pudéssemos deixar ou criar um sistema de cotas para um órgão absolutamente técnico e que deve ter o maior conhecimento jurídico possível e a maior especialidade possível dentro da sua área, que é o caso do Ministério Público e do Judiciário. E eu ouvi aqui que as sentenças e as principais decisões coincidiram com o processo eleitoral. A Operação Lava Jato começou em 2014, a não ser que o ministro Sérgio Moro, quando o então deputado Jair Bolsonaro nem era candidato, a não ser que o ministro Sérgio Moro tenha um poder de evidência, tenha uma visão além do alcance, é absolutamente improvável que se fale numa orquestração desde o início do Ministério Público. Aliás, um candidato muito mais próximo da Operação Lava Jato, que disputou as eleições no ano passado, foi o senador Álvaro Dias, que já declarava abertamente em campanha que colocaria o ministro Sérgio Moro, seu ministério da Justiça, a decisão de Bolsonaro foi posterior. Então, não encaixa, não faz sentido. É uma teoria conspiratória, é a obsessão que se tem daquele que foi condenado pelo seu juiz, que é uma coisa bastante comum em todos os casos de criminosos perigosíssimos, já condenados país afora. E mais, como se falar em conluio, como se falar numa grande conspiração da Operação Lava Jato do Ministério Público com o então juiz Sérgio Moro, sendo que de todas, absolutamente todas as sentenças proferidas pelo então juiz Sérgio Moro, de apenas uma o Ministério Público não recorreu. Sem falar nas mais de 60 absolvições, que também não foram posições defendidas pelo Ministério Público, que levaram em frente essas denúncias, denúncias que foram rejeitadas e que se transformaram em absolvições por parte do então juiz Sérgio Moro. E todos os diálogos que se mostram, na verdade, primeiro, é um diálogo entre um procurador, entre o coordenador de uma operação e um juiz federal, o que é absolutamente comum. No processo penal, o direito à defesa é diferido, ou seja, a partir do momento que está havendo a investigação, não faz o menor sentido o juiz conversar com o advogado de defesa e falar olha, doutor, eu estou pensando aqui junto com o Ministério Público em colocar uma escuta aí no seu cliente, você acha que está tudo certo? Você acha que é a melhor estratégia? É evidente que esse tipo de discussão não vai existir, porque a defesa é posterior justamente para garantir a efetividade da investigação e é natural em toda a operação, não é uma exclusividade, não é um privilégio do ex-presidente Lula ou desses envolvidos na operação Lava Jato, de ter um diálogo direto no Ministério Público e Judiciário, mesmo porque a validade das provas, a força das denúncias, os atores de cada audiência, o planejamento de cada operação, necessariamente depende da decisão do magistrado, se não há sintonia entre Ministério Público na fase de operação, polícia e Judiciário, as operações ficam absolutamente inviabilizadas, e ouvi aqui também que os fins, para os defensores do ministro Sérgio Moro, os fins justificam os meios, justamente vindo de um partido que, condenados por corrupção, utilizaram como justificativa terem usado a corrupção meramente para se eleger ou meramente para aprovar votos dentro da Câmara dos Deputados, ou seja, não, a gente não colocou dinheiro no próprio bolso, a gente utilizou o dinheiro roubado como em prol da causa, em prol do nosso partido, e peço mais um minuto para concluir, presidente, em prol da nossa causa, em prol do nosso partido, então tudo bem roubar porque já não é para o meu próprio bolso, já é para uma causa, já é para um sonho maior, então não tem problema nenhum, eu posso assaltar os cofres públicos aqui sem nenhum problema. Para finalizar, senhor presidente, aproveito o espaço na tribuna para convocar todos aqueles que têm decência, que têm vergonha na cara, que efetivamente têm a completa noção do que está acontecendo na verdadeira guerra de narrativas e da cortina de fumaça que vem sendo levada através do uso de provas, supostas provas ilícitas, por meio de partidos da oposição e por veículos de imprensa, que compareçam dia 30 às ruas em defesa da Operação Lava Jato, em defesa da instituição judiciária, que apesar de eu ser crítico de todos os privilégios que existem no judiciário, assim como no executivo e no legislativo, a instituição deve ser preservada, deve ser defendida e também em defesa à MP da Liberdade Econômica, que devemos apreciar e aprovar já no semestre que vem. Obrigado, presidente.